Salve, salve galera! Beleza, quem tá falando é o Mega e bom pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um episódio de Prior Extinction E dessa vez pessoal, nós estamos aqui com a nova atualização, onde trouxe novos filhotes e também o novo Kentrossauro, certo? Vou estar mostrando todos eles pra vocês, que são os filhotes do Concavenator, o Kentrossauro e o filhote do Kentrossauro, certo? Começando aqui com o Juvenile Concavenator, estou aqui com o Juvenile, ele é praticamente os Concavenator do menino, provavelmente, talvez, eu não sei, mas provavelmente ele vai ser o Concavenator que vai sair do ninho, certo? Pra quem não sabe, provavelmente o Prius é esse jogo do The Isle, que quando você nascerá de um ninho, você será Hattlin, você será um dinossauro que saiu do ninho, mas se você nascer sem o ninho, você será só um Tim já, já vai ser um pouquinho crescidinho, certo? Bom, o Concavenator pequenininho aqui, eu não achei muito daorinha, eu gostei do fato que agora tem uns filhotes, óbvio, mas ele tem uma cara do Therodon, aquela cara do Therodon sub-adulto, mais curta, também ele não tem aquela mini vela do Concavenator, certo? Esse aqui é o grito dele, o grito é o normal, o padrão pra todos, grita aí, calma aí, despertei pro meu errado, vamos gritar aqui, ó, bem daorinha, né? Lembra que é o mesmo grito pra todos, vamos ver aqui se ele tem um grito diferente pro chat, bom pessoal, ele não tem grito diferente pro chat, é a mesma coisa Então, bora para o Juven... quer dizer, o Tim, o Tim Concavenator Bom pessoal, estou aqui com o Tim Fêmea Concavenator, certo? Isso aqui é a Fêmea, acabei nascendo aqui de Fêmea O Tim pra mim é meu favorito, porque ele não tem aquela protuberância do Concavenator bem grandona Ele tem mais... mais pequenininha, mais como se fosse uma vela, talvez, de um Nick Covenator Parece mais pra mim, ele é muito bonitinho, muito, na minha opinião, no caso Obviamente ele é menor, e os gritos dele são mais... mais finos do que o do... começando pelo 5, que é o Ameaça O 6, que é a Amizade E o 7, que é a localização O Concavenator tem poção de bote, acabei não conseguindo... não testar com o filhote Eu vou testar aqui agora mesmo, ao vivar isso aqui, já vou até trocar aqui de novo Vamos ver se eu... O pequenininho tem poção de bote Acho que não, hein Olha, será que ele tem? Acho que não, hein, pessoal Tá corrigindo aqui um pouquinho, né Acertei ser? Não O Firatinho não tem poção de bote Então agora, pessoal, vamos para o Quintrossauro Vamos começar com o menor para o maior, obviamente O Juvenil, passando pelo Tim e depois para o adulto, certo Pessoal, o Juvenil de Quintrossauros, pra mim, é um dos melhores dinossauros aqui Se não, ou melhor, ele tem a mesma mecânica que nós temos hoje No Sauroposseidon e no Diplodoco Que no Camarassauro eu acho que não Mas, tipo, no Sauroposseidon e no Diplodoco, abaixo de 33% Eles têm essa mesma mecânica, que é, eles podem andar bipeds Eu não entendo por que eles andam bipeds O Quintrossauro até que faz um pouquinho de sentido E tem um Argentinosauro ali Não lembrava daquilo ali, não Eu achei ele muito bonitinho Muito bonitinho Eu acho que Só dessa forma aqui, talvez Não sei Mas me lembra um pouco Um carnívoro Um híbrido de carnívoro per vivo Ele é muito bonitinho Também tem esses oião Vamos para os gritos Me desculpem pelo lag, mas é por causa do gravador, certo Cinco É provavelmente o mesmo dos gritos Mas vamos aqui Cinco Seis E sete Mesmo grito Os ataques do Quintrossauro Eu vou estar mostrando quando a gente vê adulto, que são os mesmos Mas quando adulto vai ser melhor, já que ele vai ter os espigões maiores Um... uma boa... Uma boa... eu posso dizer Um bom detalhe que a gente está fazendo aqui É que os espigões da cauda Os da cauda deles são bem menores Do que o do adulto Isso faz sentido, mas eu quero dizer que É... se todos fossem do mesmo tamanho Esses aqui são muito, tipo, menores Eles são mais gordos e menores Do adulto, provavelmente, eles são mais... Igual esses aqui que estão... Na parte de cima, são mais finos e maiores, certo De resto, acho que é só isso que ele tem Tomar água, talvez... é... acho que não dá pra tomar água aqui Ele é bem pequenininho, vocês podem ver Tem ali um proto Vou chegar do ladinho do proto pra vocês verem Ele é muito bonitinho correndo Ele não tem posição de bote Isso faz muito sentido Vambora O proutinho do proto Ele é bem pequeno do lado do proto Dois protinhos aqui brigando Ele é muito pequenininho Vamos agora para... O proutinho do proto azul Bonitinho Vamos agora para o Tim O pessoal já estou aqui com o Tim Kentrosauros E o que eu tinha falado é certo Os espinhos do Tim e do adulto São muito maiores e mais finos do que o do juvenil Eu gosto muito do Kentrosauro Porque ele me lembra uma versão pequena do estego Só que tipo, mais bonitinha Eu prefiro muito o Kentro que o estego Eu aparentemente toco a fêmea O macho é mais laranja Vocês vão perceber quando eu pegar Pra pegar enquanto ele é adulto E praticamente a mesma coisa Tirando os gritos Eu estou mostrando aqui os gritos do Tim Começando pelo 5 Que é a ameaça Lembrando pessoal que os gritos do Tim São mais baixos e também mais finos Do que os adultos Certo O 6 que é amizade O 7 que é localização O 7 na minha opinião é o meu favorito Vamos agora para o A Uma coisa que eu esqueci de mostrar Provavelmente ele tem grito do chat Vamos verificar aqui Escrevendo pontinhos É, faz um grito bem baixo Mas ele tem um grito Vamos agora para o Kentrosauro adulto Bom pessoal, estou aqui agora de Kentrosauro adulto Ou macho Vocês podem ver que o macho Como eu disse Ele é pretão assim Preto e marrom e laranja Na minha opinião O macho é mais bonitinho Por causa dessa tonalidade preta dele E o Kentro aqui O Kentro ele Ele é muito legal Na minha opinião É um dos meus dinossauros favoritos Ele é muito bonito Aqui no Pirro também Lembrando que o Kentro É o primeiro herbívoro Que nós temos aqui no Nemo Certo Ele é praticamente do tamanho da Kniuta Eu não sei se a Kniuta Está do tamanho certo O Kentro ele Ele corre assim Tive uns problemas técnicos aqui Mas estou de volta Como eu ia dizendo O Kentro Ele corre estilo Stegossauro Ele corre assim Galopando E eu gosto muito disso Ele Dá para perceber Que ele tem esse peso na cauda Alguns jogos Os Stegossaurios Eles são retratados como tipo Os monstros Eu posso assim dizer Quando eles correm Ou andam A cauda vai mexendo De um lado para o outro Muito doida Mas aqui eles retrataram O que seria mais Como eu posso dizer Realístico Esses espigões São muito pesados Então por isso Ele não corre Com a cauda Indo de um lado para o outro Ele vai mais para baixo Caindo Quase caindo no chão Certo Vou mostrar agora Os ataques para vocês Certo Com o clique nós temos Deixa eu dar uma Deixa eu ver Se eu consigo Aqui dá para ver aqui Com o clique nós temos Uma rabada Para direita Quer dizer Para a esquerda Uma esquerda No caso da referência Aqui né Rabada para a esquerda O 3 Uma rabada para a direita E o 4 Você tem que vir Com uma rabada Para os dois lados É bem daorinha Muito legal Vamos para os gritos Agora Cinco Ameaça Seis Amizade E sete Localização Vamos para o gritinho Do chat É Aparentemente Parece até que não é nada O grito é tão baixinho Eu não consegui comer nada Pessoal Eu até testei ali Um pouquinho antes Não consegui comer Comer nada E não achei água Também estou fazendo Esse vídeo com pressa Então não vou explorar Muito o mapa Foi mais mesmo Para mostrar O que entrou Saúl em si E os filhotes Dele E do Conca Então é isso pessoal Espero muito que tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like Também se inscrevam Que ajuda muito o canal Estamos rumo Aos 500 inscritos 500 pessoas Me seguindo Isso é muito incrível Certo Lembre-se pessoal De dar uma olhada Lá no meu discord Deixando o link do discord Na descrição do vídeo Certo Então é isso Valeu Falou E fui E foi E foi